Novidade no Shop Mais, nova forma estética avançada, muita saúde pra você. Estou aqui com a Ana, que é responsável por esse sucesso e já de bastante tempo, não é Ana? É verdade, 21 anos já no mercado, em Balneário Camboriú, cuidando da beleza, do bem-estar, das nossas clientes e hoje com um diferencial muito grande, atendendo também a família, atendendo homens, mulheres, adolescentes, pessoas que buscam cuidado com o corpo e com a alma também. Estamos todos muito estressados nesse dia a dia, então a gente merece, além de um procedimento, um carinho e tenho certeza que aqui a gente encontra. Com certeza, esse sempre foi o nosso grande diferencial, atender a cliente como um todo, oferecer o tratamento do corpo, mas também dar essa atenção que ela merece. Hoje oferecemos tratamentos corporais, tratamentos faciais, estéticos, com eletroterapia, com aparelhos modernos, cosmética de última geração e o diferencial dos tratamentos manuais, que hoje realmente andam sendo um pouquinho esquecidos e que sempre tiveram muita importância. O toque é fundamental para nós, para o nosso conceito Nova Forma, que cuida da beleza de forma saudável. Então, além dos equipamentos eletrônicos, a gente encontra aqui osteopatia. Osteopatia, pilates estético, como eu já disse, facial e corporal, depilação a laser e todos os tratamentos que envolvem todos esses procedimentos. Em breve, muitas novidades na casa. É, a gente está preparando realmente um novo conceito para oferecer para as nossas clientes. Olha só, gente, 21 anos de experiência para bem atender. Estamos aqui na Rua 3100, número 501, esquina com a Rua 3050, no centro de Balneário Camboriú. Você encontra a Nova Forma lá no Facebook e o telefone 4733674390. Agora no Shopping Mais tem Nova Forma Estética Avançada.